Luísa, você tá boa, lindona? Eu tô meio penteado, tá linda de cor aqui. Tô parecendo uma bailarina. Cintrela. Meio temática, né? Não faltou coroir. Muito bom. Muito bom. Tudo bem, lindona? Tudo e você? O assunto difícil que a gente vai falar hoje, né? Nossa senhora. Nossa, porque gente, imagina a preocupação. Eu nunca passei por isso. Mas imagino que quem de repente encontra um cão, um gato, sei lá, numa situação de intoxicação alimentar, como fazer pra descobrir isso, como tratar, vamos descobrir tudo isso. É mais comum do que a gente pensa, Luísa? Muito mais comum. Inclusive, eu já tive um cachorro que foi intoxicado e eu não recomendo pra ninguém. É desesperador porque é extremamente rápido. Então as respostas acontecem quase segundos depois que o cachorro ingere aquilo que causou a intoxicação. Nossa, gente. E assim, muito mais comum até porque muitas plantas que a gente tem em casa, o nosso quintal, muitas vezes, pode representar um perigo enorme pros animais. E a gente nem imagina que aquela, sei lá, acho que a jiboia... Tem tantas plantas que você acaba descobrindo que elas são tão comuns e tão perigosas que a gente tem que ficar atenta. Eu descobri isso quando o Max tava fazendo a quimioterapia, ele começou a vomitar, era por causa da quimio. Só que a gente começou a desconfiar que pudesse ser alguma planta. Achei um aplicativo e comecei a dar uma volta pela minha casa pra conhecer, né, as plantas se são tóxicas ou não. Fiquei de queixo caído. Quase todas as plantas mais comuns oferecem um nível perigoso de toxicidade pro animal, não é, Lu? E depende muito do porte desse animal. Quanto menor o cachorro ou o gato, maior a chance dele ficar intoxicado, às vezes só de lamber essa planta. Então por isso que a gente deve ter tanto cuidado. As pessoas muitas vezes falam, ah, mas meu cachorro ele não come planta. Mas às vezes só de lamber, dependendo do tamanho dele, ele pode se intoxicar. E tem algumas situações em que o animal procura planta, né, muitas vezes pra comer. E aí ele acaba encontrando uma planta que não é legal pra ele, né? Exatamente. É um hábito absolutamente natural pra cães e gatos buscarem as plantas pra se alimentarem. Algumas pessoas dizem que é porque ele tá enjoado, mas na verdade a planta ela é fibra. Então ela ajuda na formação do bolo fecal. Então às vezes ele não tá ali com o intestino muito bom, então a planta vai ajudar nisso. Inclusive pra gatos é muito importante a gente oferecer plantas, mas as plantas recomendadas que não são tóxicas. Aquela graminha que a gente pode até cultivar em casa. Trigo germinado, milho germinado, as hortaliças como hortelã, manjericão, são super legais. Agora na lista das perigosas eu lembrei aqui da jiboia, mas não consigo lembrar tanto mais o nome das outras. Você tem mais algumas, alguns exemplos comuns? Várias que são tóxicas, que a gente tem em casa. Samambaia, lírio da paz, o lírio comum que a gente coloca no vaso. Comigo ninguém pode, o que é óbvio pelo nome, mas também tem espada de São Jorge, espada de Santa Clara. Existe uma infinidade, a própria aquela de vó, a violeta, também pode ser tóxica. Então a gente tem muitas plantas que podem ser tóxicas. Eu acho que eu falei jiboia pensando na espada de São Jorge. Eu acho que a jiboia não é não, mas é bom dar um Google. Gente, isso é a coisa mais simples a gente encontrar essa informação na internet. Inclusive eu pesquisei bastante na época, né? E aí a gente vai minimizando o risco, né gente? Porque realmente é muito comum, infelizmente, o animal se intoxicar dessa forma. Agora, é melhor separar, né? Por exemplo, o gato. Tem uma planta tóxica em casa, o gato gosta de mexer, gosta de bulinar, como dizem, em alguns lugares perto da planta. Coloca ela num lugar mais alto que ele não tem acesso. Que dica que você dá para separar o animal da planta? O ideal é realmente não ter. No caso da samambaia, por exemplo, ela acaba soltando um pouquinho das sementes, pode cair no chão. Se o gato ingerir, pode fazer mal. Então o ideal é a gente não ter plantas tóxicas em casas com pet. Porque muitas vezes a gente coloca no local que a gente acha que o gato não vai acessar. Mas gato é uma pessoa muito danada, que acaba escalando todos os lugares que a gente não imagina e pode ter acesso a essa planta. Eles surpreendem a gente, né? Então, exatamente. Então, principalmente para quem tem gato, eu sugiro não ter nenhum tipo de planta tóxica em casa. No caso dos cachorros, aí é mais fácil, porque eles não vão ficar escalando, normalmente não escalam as coisas. Então a gente consegue deixar essa planta por aérea, para cachorro é mais tranquilo, né? Exatamente, é bem mais tranquilo. Principalmente se for filhote, gente. A gente sabe o quanto que o filhote é danadinho e curioso, né? E eles podem mais ainda mexer nas plantas, né? E o que a gente pode fazer, por acaso, se eu tenho alguma planta que eu não quero que o animal mexa, eu faço como se fosse uma capa protetora com plantas que ele pode comer. Então, por exemplo, eu quero colocar um palmiteiro que ele pode comer, não tem problema, mas não é a intenção que ele coma. Mas a gente coloca algumas ervas em volta, ou a gente coloca até essas graminhas de trigo germinado em volta, para que isso seja muito mais interessante do que a palmeira. São mais chamativas para ele do que a palmeira, muito bom. Vamos continuar, porque também, Lu, a intoxicação alimentar pode vir justamente dos alimentos que muitas vezes nós humanos achamos que os animais podem consumir. E eles são absolutamente proibidos para os animais, né Lu? Exatamente, o que mais causa problema nos animais é o tal do chocolate. Ai, ai, ai. Que às vezes a gente fica com dó, a gente está comendo, cai um pouquinho no chão. Ai, mas ele está pedindo, ele está querendo. Olha a cara dele, que dó. Exatamente. E às vezes só uma lambidinha. Minha mãe costuma dar o finalzinho do papel do chocolate para o cachorro lamber. Costuma dar não, porque eu já disse que não pode. Aquele que fica derretidinho no papel. Aquele que fica derretidinho. Só isso, dependendo do tamanho do cachorro, já é o suficiente para ele passar mal. Então não pode. Nem um pouquinho, nem um pocão. O cacau, na verdade, ele é extremamente perigoso. Tanto é que quanto maior o percentual de cacau, mais tóxico ainda vai ser. Ah, então além do açúcar, além de tudo de ruim que tem ali para o animal. Exatamente. Eu digo o seguinte, o cachorro não vai sentir falta nem vontade do que ele não conhece. Então se a gente nunca der, ele não vai ficar com vontade, não é, Lu? É verdade, exatamente. Outras coisas. Eu tenho muito medo da cebola também, porque muitas pessoas costumam dar o resto do alimento, da família, alimenta o animal com o restante da alimentação e está temperado com cebola. Essa cebola do tempero pode causar uma intoxicação? Pode, mais do que isso. A cebola, ela facilita a parte de anemia. Então se eu der muita cebola para o animal, ele pode ter uma anemia severa, que a gente leva bastante tempo para conseguir lidar. Essa foto está maravilhosa. Essa foto, não! Agora na hora do almoço, já dá uma fome, né? O gato querendo catar a azeitona ali, ó. Que maravilha! Mas então a cebola é proibida para cães e gatos. O alho, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque em grandes quantidades pode ser tóxico também. Agora as pessoas falam, mas fruta pode, depende da fruta. Uva, carambola, são extremamente tóxicas para os animais. Então não pode nenhum pedacinho, porque a gente pode ter que levar imediatamente como emergência ao médico veterinário com vômito, com diarreia, às vezes até com atonia muscular, que é quando ele trava a musculatura e não consegue se mexer. É angustiante. Ai, gente! Vamos então dar outros exemplos? Inclusive, a Lourdes está aqui pedindo que ela quer saber quais são os alimentos que são tóxicos para os cachorros. A gente já falou do chocolate, da cebola, da uva e da carambola. Você se lembra de mais alguns? Macadâmia. Na verdade, as... Oleaginosas. Isso, exatamente. Essas, normalmente, são muito oleosas para os cachorros. E também outra fruta que não é muito legal é o abacate, exatamente pela quantidade de gordura que tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu quero da maçã. Tira o caroço. O caroço também pode ser tóxico. O caroço da maçã pode ser tóxico para os pets. Então a gente tem que tomar cuidado. Está em dúvida? Converse com o médico veterinário. Ele vai saber te orientar o que pode e o que não pode. Pesquise na internet também de uma fonte confiável. Eu faço muito isso também. Morango, eu sei que os cachorros podem comer. Eles adoram os meus, pelo menos. Banana, pode? Banana, pode. A gente só tem que tomar cuidado com aqueles cachorrinhos que estão um pouquinho acima do peso. Porque a banana, sim, pode facilitar esse aumento de peso. Mas pode sim. Exatamente. Né? Muito bom. Bom, agora, quais são os sinais que o gato vai dar para a gente, ou o cachorro vai dar, que ele está intoxicado? E o que a gente tem que fazer nessa hora? Quando a gente fala em intoxicação de coisas ingeridas, por exemplo, a planta, os alimentos, a gente vai falar de problemas gastrointestinais. Então, vômitos, diarreias, falta de apetite. Agora, quando a gente fala em questões de pele, por exemplo, com as intoxicações de produtos de limpeza, aí a gente pode falar de dermatite, dermatite nas patas, no focinho, principalmente na barriga, virilha. Aí a gente vai ter uma vermelhidão, a gente pode ter coceira, a gente pode ter descamação. Mas os pets também podem vir a ingerir esses produtos de limpeza, mesmo andando no chão que foi limpo e lambendo essa pata. Então, também pode ter uma intoxicação através química, exatamente. Então, queimar parte da boca, língua, dependendo do que ele ingerir, também pode acontecer. Aos primeiros sinais, levar imediatamente ao médico veterinário. Não aguarde, porque pode ser tarde demais. Tá, perguntas chegando da galera pra você. A Helena tá perguntando aqui, ó, minha gata gosta de bifes, frango cru, às vezes eu dou uns pedacinhos. Pode? Sabe o que ela gosta? Quando eu tô tomando o kefir, diz que passa o dedo e ela lambe. Olha, dando probiótico pra gatinha, me conta. Tá liberado o kefir, as carnes cruas também? Estão liberados, sem problema nenhum. A gente só tem que pegar de uma fonte confiável, porque como a gente vai dar cru, a gente só tem que prestar atenção em questão de protozoários. protozoários, mas pode, gatos são carnívoros restritos e eles adoram esses petiscos crus. Os cachorros também, muitas vezes eu tô limpando a carne, ó. Os dois tão ali olhando pra mim, pelo amor de Deus, me lembra, lembra de mim. A Sueli tá dizendo que o cãozinho da amiga dela iniciou uma alimentação natural através da nutricionista. Diz que o cachorro não se deu bem. Começou com vômito, com diarreia, e aí voltou a ração e parece que voltou ao normal. É comum isso acontecer, Lu? Isso pode acontecer pelo processo de troca de alimentação. Então, quando esse processo é muito brusco, então, no dia do ração, no dia seguinte do alimentação natural, realmente o cachorro não reage muito bem. Por isso, a gente precisa fazer a troca de acordo com a indicação do médico veterinário. Mas o ideal é a gente trabalhar com o que seja melhor pro cachorro, e passando pela nutricionista é ótimo. Tá certo, Lu. Obrigada mais uma vez por ajudar a gente a ter mais conhecimento, pra gente poder cuidar melhor dos nossos fofinhos peludos, né? Pra fazer contato com a Luísa Cervenca, você vai lá no site, Luísa Cervenca com k.com.br. No Instagram, Luísa Cervenca. E no YouTube, youtube.com.br, Luísa Cervenca. Tem conteúdo bastante, inclusive falando de alimentos tóxicos. Obrigada, meu amor. Até a próxima. Até. Não demora.